Eu chamo então, em seguida, o deputado Carlos Jordi. Vossa Excelência dispõe de três minutos. Bom, eu gostaria de falar aqui a respeito desse projeto que vai ser votado essa semana, está na pauta inclusive de hoje, que é um projeto que é uma verdadeira excrescência, que é um verdadeiro absurdo, uma afronta com a cultura e uma afronta com o voto popular. Porque Jair Bolsonaro, quando foi eleito, teve quase 58 milhões de votos de pessoas que apoiavam suas ideias para que ele pudesse concretizá-las em políticas públicas. Inclusive, pessoas que discordavam da condução das políticas de cultura que eram feitas pelos governos do PT. Uma verdadeira farra com o dinheiro público através da Lei Rouanet. O que foram feitos todos esses anos foi um verdadeiro carnaval com o dinheiro público, dinheiro que estava indo por rala abaixo para fazer campanha política para aqueles que estavam no poder. Quantas vezes nós vimos as fraudes através da Lei Rouanet? Pessoas que nunca precisaram desses recursos, porque já eram pessoas conceituadas no mercado artístico, mas que recebiam milhões para poder ter esse incentivo à cultura. E agora vem esse PLP, um projeto de lei complementar 73 de 2021, que se chama Lei Paulo Gustavo. Não bastasse essa safadeza de quererem colocar um projeto para descentralizar os recursos da cultura, tirando do governo federal, para colocar à disposição de estados e municípios para ser o bel prazer e fazer esse tipo de condução de políticas de cultura, ainda coloco o nome de um artista que inclusive é da minha cidade, Lei Paulo Gustavo. Para que fazer isso? Para dizer que é uma homenagem ao artista, uma homenagem ao ator. E, mais uma vez, fazendo um palanque político com a morte de uma pessoa pela Covid. Como se não bastasse tudo o que já fizeram. O Covidão que nós vimos acontecer no Brasil afora, em que governadores e prefeitos faziam uma farra com o dinheiro público, desviando recursos que eram para comprar tanto respiradores, hospitais de campanha, para montar hospitais de campanha, e agora querem fazer o mesmo com o dinheiro da cultura. Por quê? Porque acabou a sacanagem. Acabou a tetinha que era feita em governos passados. Por quê? O secretário de Cultura, Mário Frias, e o outro secretário, André Pociuncla, estão agora moralizando a cultura nacional, moralizando as conduções das políticas públicas pela cultura. Mas, insatisfeitos com a condução deles, porque acabou a teta para aqueles que se beneficiavam de forma espúria com o dinheiro da cultura, e aí fazem essa manobra ridícula e espúria para retirar o poder do governo federal e colocar à disposição de municípios e estados. Espero que os deputados aqui tenham decência de não aprovar esse projeto absurdo, ainda que tenha o nome de um artista respeitável e respeitado da minha cidade. Mas isso não pode ser utilizado como palanque político para beneficiar alguns poucos que já faziam disso um grande negócio nos governos passados. Reprovemos o PLP 73 de 2021. O PLP 73 de 2021.